E aí, tudo bem? Hoje é dia 9 de julho de 2019, é uma terça-feira, a gente chegou segunda-feira de viagem, todo mundo chegou segunda-feira, descansamos, e agora, 8 horas da manhã, já tô saindo pra gravar, pra fazer gravação no estúdio, né, pro DVD do JJSV. Agora eu vou lá buscar meu colega Cássio Ricardo, e depois eu mostro um pouquinho da rotina, de como vai ser esse dia, que eu vou gravar também a Escola da Havaneira. Tem que se virar nos 30, né? Vamos lá, vamos pegar a estrada? Vambora! Esqueci de comentar, deve estar mais ou menos uns 7 graus, né, então, tá bem legal. A gente já pegou um frio maior essa semana tocando aí, e a noite que a gente tava tocando, tava zero. Sensação de menos 2, menos 1. Então, isso faz parte. A gente vai pro estúdio hoje, grava lá, não sei em que horas eu volto, tem a gravação da Escola da Havaneira também. E aí, amanhã a gente viaja. Então, né, a história, músico não trabalha, é tranquilo, né? Amanhã a gente viaja, e parece que a gente consegue passar em casa no domingo. Então, mas é uma passagem rápida, assim, a gente passa, almoça e já pega a estrada de novo pra tocar em Caxias do Sul, no domingo, né? Então, pra você ver como é bem corre-corre vida de músico, né? Não é aquela barbada que muita gente ainda acha. A gente trabalha pra caramba, né, tanto em estúdio, quanto em show, né, ou em bairro. É a rotina de um trabalho, né, um trabalhador. Vamos lá pegar o Caxias. Que nostálgico, né? Eu moro nessa cidade aqui, Osório, desde os 13 anos. Sou natural de Viamão. E essa escola aqui que a gente tá passando, é a escola Prudente de Moraes. Eu estudei no CIEP e eu estudei no Prudente de Moraes. E no Prudente de Moraes foi onde começou a minha carreira musical, assim, porque teve o primeiro Prudente em Sol, em festival de música, estudantil, né? E eu nunca esqueço, foi a primeira vez que eu subi no palco. E eu tinha 17 anos, acho. 16 pra 17. Tinha três... Tinha seis premiações na noite. Eu toquei em duas bandas e levamos pra casa três dessas premiações. Então, ali eu percebi que tinha alguma coisa na música que me chamou, assim, sabe? Não sei o que eu tô até hoje. Não sei o que eu tô até hoje. Não sei o que eu tô até hoje. Depois de algumas horas de viagem, que eu acabei esquecendo de filmar, nós chegamos aqui nas dependências do estúdio Lavanderia com o grande Emerson Duarte, amigo, cantor. Chegamos a trabalhar junto uma época, depois eu conto sobre isso. Agora vamos descarregar aqui as... olha só. Voltando a gravar aqui, já tínhamos descido todos os instrumentos, né? Agora vamos entrar aqui nas dependências do estúdio Lavanderia com o grande amigo do Emerson Duarte. O pessoal, ele tá terminando de configurar o estúdio. Ele disse que faltam algumas coisas ainda, mas já tá muito legal. Então vocês vão conhecer a primeira mão aqui. Um pouquinho do estúdio Lavanderia. De praticidade... Podemos entrar aqui, né? Praticidade edição não tem, cara. Olha aí, ó. Primeira mão pra vocês como tá ficando o estúdio Lavanderia. Faltam alguns detalhes ainda. Cássio Ricardo, meu colega. Tamo aí. Eu dirijo bem, né, Cássio? Bah! E o Emerson Duarte, né? Não sei quem me conhece. Olha aí, galera. Como é que tá? Tô mostrando um pouquinho do estúdio Lavanderia aqui. Vamos começar a gravar? Vamos lá. Tá frio pra caramba. Hoje tá um dia frio. Deve estar uns 8 graus, né? Não sei se for mais ou menos. Preparando tudo, ó. Vamos usar o Sanzan, que ele tinha comentado. Aí, ó. Deixa a gente pra gravação. Ó, ele tá muito fioadinho. Aí. Aí. De duas, uma. Como é que tá esse metrô no momento? Três, três, quatro. O que faz? Pensa numa saudade. Aí. Vem um pouquinho mais, vem um pouquinho mais. Aí, porra. Isso é só uma placa. Eu não competindo. Pensa numa saudade. Fora de fogo no sol. Vamos lá. Não. Tô me exclua. 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 Gente, fala por aqui. Eu curtei do lá. Tô me exclua. Tô me exclua. Tô me exclua. Porque se eu jogar no palco, eu te caí. Tô me exclua. É uma coisa que você tem com ela, não sei o que é a bateria do final. Só o finalzinho do que eu fiz ali, oito compassos antes de isso, olha. Eu não estava gravando. Não estava? Não, eu só estava aviando ali. Eu fiz diferente ali. Eu não fiz ali, né? Aí eu... Não, não, aí. Aí sim, tem, 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 tem. Isso aí. Foi mais ou menos agora? É isso aí. Aí pegamos aquela primeira. É? É? É. Não, esse é tão firmado. Não, esse é tão firmado. Vamos sair. Não, esse é tão firmado. 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 Não, esse é tão firmado.